Eu podia estar dormindo o soninho dos justos, mas não. Estou aqui acordadinha para trazer para você tudo o que rolou na sétima formação da roça de A Fazenda 16. Teve bronca da Galisteu mais uma vez, está virando moda isso, né? O povo não respeita a gente. Teve revelação, teve acusação e muito dedo na cara e gritaria. Eu vou te contar os coiso tudo neste vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é um apaixonado por reality show assim como eu, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao seu canal de variedade, o canal que faz juiz ao nome, porque aqui tem os coiso tudo, sempre separadinho nas playlists para que você encontre com facilidade o tema da sua preferência. E antes de entrar no vídeo, eu vou pedir para você exercitar a generosidade do seu coraçãozinho. É muito simples, é só você se inscrever no canal, deixar o seu like, assistir pelo menos um comercial, maratonar pelo menos uma playlist e se você for comprar qualquer coisa pelo site da Amazon, clica aqui embaixo no meu link, que você vai me ajudar muito, fechou? Então vamos para o vídeo. Agora são 15 participantes. Nós já tivemos seis eliminações. Vê se você lembra. Vivi, Larissa, Cauê, Suelen, Júlia e Camila. Tivemos também três desistências, que foram da Raquel por questão de saúde, do Isaac e da Fernanda. O Juninho ganhou a prova do Lampião. E o que ele fez? Ficou com o poder da chama laranja, aquele escolhido lá pelo público no Cauai, e deu a chama branca para o Sidney. E tudo começou com o poder da chama branca, que dizia o seguinte, troque todos os moradores da baia. Quem que estava na baia? Vanessa, Gilson, Gisele e Yuri. E o que o Sidney fez? Ele trocou a Vanessa pelo Albert, o Gilson pela Flor, a Gisele pelo Zelove e o Yuri pelo Gui. Olha que interessante. A fazendeira Luana pegou e mandou quem? Direto para o banquinho. O Zelove. Que falta de criatividade, né? Esse povo não aprende, o cara já foi pra roça várias vezes. Tá lá como mascotado pra ganhar o prêmio e eles não percebem isso. Eles acham que vão enfraquecê-lo mandando pra roça toda hora, mas é justamente o contrário. Esse povo não assiste reality. Ô meu pai do céu! E aí, o que que aconteceu? A chama laranja foi aberta e o Juninho leu o seguinte, escolha dois peões da baia. Eles estarão disponíveis para votação cara a cara. E quem que ele escolheu desses novos moradores que havia lá? Albert, Flor, Zelove e Gui. Ele escolheu a Flor e o Gui. Que poderzinho, me churuca, né? Eu não gostei nada desse poder. Mexendo lá com o povo da baia, eu não sei o que que a dona Record tá querendo com isso. Tanta coisa boa pra fazer, né? Vamos à votação da casa. Cinco pessoas foram votadas. Quem foi a mais votada de Vinha? Ele, o mais odiado da casa, Sasha. Ele recebeu seis votos. Sabe de quem? Eu vou te contar. Gisele, Sidney, Babi, Flora, Zelove e Flor. O segundo mais votado foi o Gui, com três votos, do Gilção, Juninho e do Fernando. O Yuri teve dois votos, da Vanessa e do Albert. A Babi também teve dois votos, do Gui e do Yuri. O Fernando, ele ganhou um voto, que foi do Sasha. O Sasha, ele se desgarrou dos dois amigos e votou no Fernando, porque ficou muito chateado. O Fernando disse um monte de desaforo pra ele no intervalo, xingou um monte, falou que ia humilhar ele mesmo, porque ele é uma pessoa ruim, blá, 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 um monte de coisa. Baixaria total. Aí, vamos lá. O que que aconteceu? Como o mais votado da casa, o Sasha foi sentar no segundo banquinho e ele tinha de opção, pra puxar da baia, ele tinha o Albert, a Flor e o Gui. O Gui, ele não ia puxar, porque o Gui é o aliado dele. Então, ele tinha entre o Albert e a Flor e ele escolheu puxar a Flor. A Flor sentou no terceiro banquinho e começou a dinâmica do Resta 1, que seguiu assim. A Flor salvou o Albert, que salvou o Juninho, que salvou o Sidney, que salvou a Babi, que salvou o Gilção, que salvou o Fernando, que salvou a Flora, que salvou a Gisele, que salvou a Vanessa. A Vanessa tinha o Yuri e o Gui pra salvar. E ela salvou o Yuri, porque disse que o Gui já estava bom de ir pra roça, porque ele nunca foi. Eu também concordo com a Vanessa. Eu acho que tem que colocar na roça as pessoas que não foram. Inclusive, esse foi um tema que foi falado pelo Albert, o senhor palestrinha do programa. Ele disse que tá cansativo já isso, do reality ficar girando entre duas pessoas, que é o Zé Love e o Sacha, e que estava na hora de movimentar o jogo e de testar outras pessoas na roça. Eu concordo plenamente. Mas, pelo visto, os participantes, eles não têm essa mesma visão. Vamos ao veto do Gui. O Gui vetou, como era de esperar, o Zé Love. Então, vai pra prova do fazendeiro, o Sacha, a Flor e o Guilherme. Pra mim, se a Flor ganhar, o Guilherme ganhar, tá tudo bem. Eu só não quero que o Sacha ganhe. Por quê? Eu quero que ele vá pra votação popular junto com o Zé Love. Porque eu quero medir, pra ver nas enquetes, quem é que tá mais na frente, se é o Zé Love ou se é o Sacha. Porque, na minha opinião, é um dos dois que vai ganhar o prêmio. Então, eu quero ver de quem que o público tá gostando mais. Agora, se a Flor voltar fazendeira, eu acho que quem vai sair é o Guilherme. Se o Guilherme voltar fazendeiro, eu acho que a Flor sai. Mas, a minha torcida fica maior pra que a Flor volte fazendeira, porque eu acho que ela tem agregado mais ao jogo. O Gui, ele fica muito na sombra do Yuri. E eu acho que ele é um menino muito bonzinho, muito bacana. Eu não quero que ele se perca tanto ali. Eu acho que a Flor, ela já tem mais trato pra poder lidar com esse tipo de reality. Acho que ela tem mais coisas a agregar aí ao reality. Até mesmo pela experiência dela em idade. Acho que o Guilherme já deu o tempo dele ali. Já tá fazendo hora extra. Já pode ir de arrasta nessa roça. Eu trouxe aqui pra vocês uma estatística que eu preparei desses quatro participantes da roça. O Zé Love, ele já foi pra roça três vezes. Já foi fazendeiro uma vez. Já ganhou o Lampião uma vez também. E ele já foi pra Baia duas vezes. O Sacha, ele foi pra roça já cinco vezes. Coitado, ele é o campeão de roça, gente. Ele nunca foi fazendeiro. Ele já ganhou o Lampião uma vez, mas perdeu o poder, porque ele fez um combinado lá com a Larissa. E ele já foi pra Baia três vezes. Ele tá cansado de dormir na Baia já. A Flor, ela já foi pra roça duas vezes. Ela já voltou fazendeira uma vez. Nunca ganhou o Lampião. E já foi pra Baia uma vez. Que é essa vez agora aí, pela troca do poder da chama. O Gui, essa é a primeira roça, estreante na roça. Ele nunca foi fazendeiro. Também nunca ganhou Lampião. Também nunca foi pra Baia. Quer dizer, foi pra Baia essa vez agora. É a primeira vez que foi pelo poder da chama, assim como a Flor. Agora vamos aos babados que rolaram aí nessa sétima formação da roça. O Yuri revelou que ele já teve problema com drogas em 2017, mas que já está liberto, graças a Deus, em nome de Jesus. O Zelove acusou o Yuri de tê-lo chamado de chifrudo, gente. Ele cismou com isso e não foi nada disso. A edição mostrou os coiso tudo. O Zelove teve uma briga com o Yuri e o Yuri fez um sinal com a mão pra dizer que ele era o coiso ruim. do apelido lá que o Sasha deu pra ele. E aí o Zelove entendeu esse sinal como sendo que estava chamando ele de chifrudo, de corno, que a mulher tinha traído ele, gente. Vê se pode. E foi o Zelove que falou da mulher do Yuri, dizendo que ela deu mole pro cara. Ah, meu Deus, olha só. É uma treta botando a família dos outros. E depois o Zelove reclama que os outros falam do filho dele. E não é nem no sentido ruim que falam do filho dele. Mas ele vai e fala da mulher do cara, gente. Tá? Uma bagunça total. A Babi segue no discurso dela, sem repertório que é, né? Dizendo que o Sasha acusou. Acusando o Sasha de agredir. A Fernanda, vê se pode, gente. A Galisteu já deu o recado. Já tinha dado o esporro, falado. Pra não falar mais nessa questão de agressão. Porque não houve agressão. Que o programa é sério. E ela cagou na cabeça da Galisteu. O Sasha, inclusive, falou. Olha, Galisteu. Aí, você falou pra ela não falar mais isso. E ela segue me acusando de agressor. E a moça falou que vai continuar acusando. Que vai chamar ele de agressor. Até sair do programa. Quando sair aqui fora e ver. Vai continuar chamando. E, enfim. Ai, meu Deus. Alguém dá um preste atenção nessa menina, gente. Vamos colocar ela na roça. Pra ver se ela saculeja. Pra ver se ela sai. Pra ela ter essa comprovação. Aqui fora e ver que não houve nenhuma agressão. A Flora, com aquele velho discurso dela. De fazer militância. De levantar pauta em hora errada. Falando que o Sasha não está no lugar de fala. Que é o lugar de fala dela. Que ela é mulher. Que ela é preta. Só faltou dizer que é mãe solteira. Que é gorda. Que é feia. E sei mais lá o quê. Que ela vai querer acrescentar no currículo dela. Gente. Lugar de fala. Qualquer um tem. Sobre qualquer um tema. Porque a constituição do nosso país. Ela garante a liberdade de expressão. A gente pode se expressar. Pode dizer o que a gente pensa. Sobre qualquer tema. Tá chato isso. Aí estavam numa confusão generalizada. Numa gritaria generalizada. Naquela brincadeira da discórdia deles. E aí o Sasha falando alto. Ela foi se meter numa discussão dele com o Zé Love. Pra falar pra ele não apaziguar. E aí ele gritando. Que estava gritando. Continuou. Porque senão ele não consegue ser ouvido. Que ninguém deixa ele falar. Aí ela foi e começou a se vitimizar. E tá gritando comigo. Que sou mulher. Mulher preta. Gritando comigo. Porque sou mulher. Sou mulher preta. Pô. E já tá virando moda isso. Nesse reality. As mulheres entrarem no meio das tretas dos homens. Brigando entre si. Pra depois sair dizendo. Acusar o homem de agressor. Acusar o homem de machista. Porque gritou. Você discute com o homem. Você xinga o homem. O homem te xinga de volta. E aí você tá se vitimizando. Ah. Ele me xingou. Não quer ser xingada. Não xingue. Não quer ser. Ofendida. Não ofenda. Isso vale pra homem e pra mulher. Direitos iguais. Não é? Ou não? É o direito igual quando lhe convém. Então eu quero ser respeitada. Mas eu não tenho que respeitar não. Eu não acho isso certo. Eu acho que a igualdade. Ela começa por aí. Pelo respeito. A Galisteu. Ela deu uma bronca de leve nos participantes. Porque eles estão falando sobre questão de remédio, gente. E a produção já tinha avisado pra eles. Em off. Que não era mais pra falar sobre esses coisas. Nada, gente. O programa é de entretenimento. Não é um programa de saúde. Esses coisas tudo. Pode gerar conversas. Onde eles não têm habilidades. Pra estar falando sobre questões de transtornos psicológicos. E outros. Então a produção já tinha dado esse alerta. Não fala mais sobre essas coisas. Nada. E a Galisteu reforçou ao vivo. Gente, não fala mais. Mas mesmo assim, cagaram na cabeça da Galisteu, gente. Continuaram falando das coisas, dos remédios. Tudo. Gisele falou. Luana mostrou. As coisas tudo no braço. Já. Meu Deus. Olha. Você tem que assinar o Play Plus. Pra você acompanhar esses coisas tudo, gente. Só você vendo. Não dá pra falar aqui. Porque senão o YouTube vai passar um pito em mim. Na minha humilde pessoa. Então vamos lá. Pra finalizar aqui. Gente, eu vou finalizar com Gisele. Gisele fez um expose do Sacha, gente. Porque o Sacha tá com aquele discurso de que tem que dar uma casa pra mãe dele. A Gisele falou que ele tá com as roupas de grife todo. Que as roupas que o Sacha levou pro programa, de tão caro que é, que dá pra comprar o guarda-roupa dela inteirinho. Só com as roupas que ele levou pro programa. O Sacha se defendeu e disse que essas roupas tudo é tudo emprestado do amigo dele, gente. Ô meu Deus. A Gisele falou que só um calçado que o Sacha tem custa cinco mil reais, gente. Meu Deus do céu. Um casaco lá custa vinte, na casa dos vinte conto, por aí. Aí a Gisele falou que ele não é pobrezinho coisa nenhuma. Que ele é um playboy. E que ele tem um apartamento em Ipanema, gente. Que é um dos metros quadrados mais caros aqui da cidade do Rio de Janeiro. O moço ficou assim, boquiaberto. Com tantas informações que a advogada doutora Gisele tem sobre ele, gente. Ô meu pai. Aí ele se explicou. Ele falou, olha, o apartamento, ele não é meu. Ele tá no nome do banco porque eu comprei financiado. Eu vou pagar em trinta e cinco anos. Então não é meu apartamento. Aí a Gisele foi e falou, mas é, mas comprou. E se comprou esse, tu tinha comprado outro. Comprava no subúrbio e colocava tua mãe. Com esse dinheiro que tu comprou o apartamento em Ipanema, tu comprava três. Um pra tu, um pra tua mãe e pro teu pai. Ô meu Deus. Essa mulher querendo dar educação financeira pro Sacha, gente. Porque ele disse que em 25 anos de trabalho, ele juntou economias pra dar de entrada nesse apartamento financiado. Aí ela falou, mas tu dava de entrada no apartamento, num lugar mais barato. E aí tu ia poder dar a casa que tu fala que quer dar pra tua mãe, né? Então ela foi e fez esse expose aí do rapaz que ficou muito constrangido com a vida financeira dele sendo exposta pela pioa. Então é isso, meu povo. Gostou do vídeo? Coloca aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo nesse formato aqui. Porque eu fazia a formação da roça contando os coisas tudo em um minuto. Só que tinha muitos comentários que eu queria fazer e não cabia, né? Tudo em um minuto. Decidi fazer nesse formatozinho de vídeo mais longo um pouquinho. Você tá gostando? Eu quero saber a sua opinião, tá? Me conta os coisas tudo aqui nos comentários. Um beijo no coração de vocês tudo e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.